Eu vou te amar como idiota ama Hoje é dia de aprender Idiota do Jão Essa música é uma delícia de tocar e de cantar E eu tenho certeza que você vai amar Essa aula vai ser bem diretona Mas se você quiser aquela aula bem detalhada No final eu te mostro o que fazer Acho que você já tá até ligado Então espera que lá no final eu vou te passar aquele link esperto Antes da gente começar já conta pra mim qual pop você quer que eu te ensine aqui no canal Porque eu já tô aqui com o meu violão Eagle EMA 433 afinado Num jeito preparado, sem falazada Bora pra aula Todo mundo tenta me alertar Eu agradeço Mas eu já não estava aqui Me perdi em nós E gostei mais de você Do que você gostou de mim E tudo certo Porque as noites com você são boas Enchendo a cara e falando mal das mesmas pessoas Talvez você se vá Antes que sol levante Mas Eu vou te amar como um idiota ama Vou te pendurar no quadro bem ao lado da minha cama Eu espero enquanto você vive Mas não esquece que a gente existe Eu vou te beijar como um idiota beija Vou me preparar pro dia em que você já não me queira Mas enquanto você não se cansa Eu vou te amar como um idiota ama Conhecia todos os seus jeitos de trapace Infelizmente eu caí Me perdi no centro dessa cara bonita É tão difícil de sair É tão difícil de sair Mas tudo certo Eu vou te amar como um idiota beija Eu vou te beijar como um idiota beija Eu vou te amar como um idiota beija Eu vou te amar como um idiota beija Pronto, você já tá pronto pra sair tocando Então, pô, dá aquela moral no joinha Você tá ligado Seguinte, se você quiser a aula bem detalhada dessa música Clica no link que tá aparecendo aqui em cima Não vou mais apontar Porque eu sempre erro Tá aqui em cima em algum lugar Estuda com calma E quando estiver tocando bem legal Grava um vídeo e marca a gente Tem a sede do Cifra Club E do eu, Gustavo Vaz Te espero na aula mais detalhada Abração e até mais